O ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou eliminar em habeas corpus ao atual prefeito de Mauá, em São Paulo, Átila Jacomussi, e manteve prisão preventiva decretada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Átila Jacomussi foi preso em maio deste ano no âmbito da Operação Trato Feito da Polícia Federal, que apura a prática de desvio de verbas públicas em contratos firmados com o município. A defesa impetrou habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, obtendo o eliminar que possibilitou ao TRF-3 a fixação de medidas cautelares. Foram determinadas, dentre outras medidas, pagamento de fiança, proibição de sair do país e afastamento das funções de prefeito. Esta última medida foi revogada por outro eliminar do STF, o que possibilitou a Jacomussi retornar ao cargo em 11 de setembro de 2018. Em novembro deste ano, no entanto, o TRF-3 decretou nova prisão preventiva contra o prefeito, por suposto descumprimento das medidas cautelares. No habeas corpus dirigido ao STJ, Jacomussi alega preliminarmente a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação, afirmando não haver prova de que os valores supostamente desviados teriam origem federal. Sustenta ainda que o novo pedido de prisão preventiva não se justifica, uma vez que seus fundamentos são idênticos aos que foram rechaçados pelo STF. O prefeito também nega ter havido descumprimento das medidas cautelares. Ao negar o pedido de eliminar, o ministro Rogério Schietti afastou a alegada incompetência da Justiça Federal, pois documentos juntados ao processo demonstram que há, ao menos, um contrato envolvendo verba federal. Ainda segundo o ministro, a eventual reclamação quanto a descumprimento de decisão da Corte Suprema deve ser endereçada àquele tribunal. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma do STJ.